29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala aí rapaziada, Bocão GFM 101, você é mais um videozinho para o canal? É claro. Fala aí rapaziada, vou mostrar para vocês aí nos mínimos detalhes, a nossa Fiorino, lancei ela na ação para vocês, preço bem bacana e comprando a nossa maior promoção aí, sai apenas R$3,33 cada número. Eu posso assistir no canal, o pessoal me pede muito, igual o Fiorino, o pessoal está pedindo muito, que dá oportunidade para alguém que está trabalhando, mercado pago, shopping, fazer entrega, entendeu? Às vezes a pessoa pode ter uma renda extra, colocar alguém que trabalhar para ela, está dando oportunidade de ter um funcionário também, empregando uma pessoa, então. E as ações que eu faço para vocês realmente é de coração e lembrando que a gente entra em qualquer lugar do Brasil pessoalmente para vocês. Fico muito feliz que eu vou estar abençoando alguém que é meu seguidor do Instagram ou um inscrito do canal, igual a nossa Saveiro Branca, vou mostrar para vocês a Saveiro Branca também, que foi sorteada agora dia 21. E é para uma menina que chama Jamile, se eu não me engano agora o nome dela é diferente, de Rio Verde, Goiás e eu vou estar entregando agora nesse final de semana em Rio Verde, Goiás. Então quem já for de Rio Verde, Goiás aí, já acompanha meus vídeos lá no Instagram, que é Henrique com CK, Bocão GFM 001, que a gente vai estar entregando nesse carro pessoalmente lá em Rio Verde, Goiás, falou galera? É isso aí, vou mostrar para vocês, olha aí o bonézão novo aí do GFM, está cheio de novidade de boné de GFM. Falar para vocês também, que é os nossos inscritos no canal aí, vamos fazer um evento do GFM em Uberlândia, dia 4, dia 5 e dia 6 de novembro, então estão todos convidados, já dá a print na tela aí pessoal para vocês. Não perder esse evento, quem for de Uberlândia ou região vai diante do Brasil inteiro, graças a Deus, vamos fazer um evento top, vamos ver se eu levo também o Chevette e o Ômega para dar uma brincadinha lá para o pessoal ver. E galera, é isso aí, chegou vários modelos de boné, não repara a bagunça que está aqui em casa não, não mora na roça, está fazendo loteamento do lado aqui, que se eu vou te contar, é um negócio de poeira, aí, os bonézão top de GFM, aí, que doido, bonézão doido aí, ó, aí. Olha só, boné modelo novo, tudo doido, vai, massa demais, aí, você liga, isso aqui é tudo boné diferente, estão nessas caixas, essa aqui eu até já selecionei 250 bonéz para estar indo para o evento, na Paula Modé Delmin, 500 bonéz para estar levando para o evento, que vamos fazer, né, Uberlândia, que eu te falei. E aí, nossa salva aí, galera, foi sorteado então para Jamile, resultado da Loteria Federal, os prêmios nossos, galera, na hora que você compra, você já pega o seu número, é, para ser bem certo, e aí, eu falo o resultado da Loteria Federal, costuma ser mais ou menos um mês de vendas, rapaziada. É, porque a gente coloca barato para todo mundo estar tendo oportunidade, tipo, aquela ali, acho que veio a 14,99, é, e tem várias promoções, um número só, 14,99, comprando a maior promoção, tem promoção que sai 10 reais, tem promoção que sai 7 reais, tem promoção que sai 3,33 cada número, pessoal, e depois eu vou ver o que é que eu vou dar de presente para quem comprar mais números ainda, ó, Zequinha. Ô, Zequinha, manda um oi para a galera, aqui, quem que foi ali e fez aquele peteca ali, jogando tudo aqui? Fudeu de vez! Hã? Quem que foi, filho? Quem que foi? Foi você, Gustavo, foi você? Então, essa aqui vai para Rio Verde, Goiás, lotada de som, vou dar um talentozinho aí, lavar ela direitinho para estar levando, rodinhas a 18, suspensão a A, aí, se liga. Eita, carro doido! E essa aqui, deixa eu mostrar para vocês a bandeira aqui, antes de mostrar a nossa fiorinha, olha essa bandeirona nova Terbocão que eu mandei fazer, galera, vai vender aí na loja do GFM, o pessoal pergunta muito aí como que faz para estar comprando os produtos do GFM, é só entrar no site www.lojagfm.com.br ou no Instagram, lojagfm. E aí, a menina que ganhou aqui também, como prometido, vai um ETzinho e um kit do GFM para ela, hein, galera? É a bandeirona Terbocão, você consegue comprar lá na loja, tem outro modelo novo também agora do GFM. E todos os produtos do GFM, o Terbocão, a loja envia para qualquer lugar do Brasil, até para fora do Brasil, muita gente dos Estados Unidos, Japão, Argentina, Paraguai, compra e a gente envia a Sedex aí. Galera, vou mostrar para vocês aqui, nossa fiorinha, só não repara a bagunça que o meu sutil capinou as gramas tudo ali, e essa aqui vai ser a virada de ano, hein, galera? Vou mostrar para vocês aqui por dentro primeiro, depois eu vou mostrar a suspensão, porque senão fica barulho de compreensor. Aí, toda forrada interior, volantinho baixado, eu que sou grande, já estou no trabalho de dirigir, meu dedo. Aí tem um alto falando de grave aqui atrás do banco, toda no som, aí, luzinha, vou ligar aqui para vocês verem. Aí, luzinha doida, radiozinho, PX, sonzinho, e o principal, que quase todos os filhos, não tem ar-condicionado. Se liga. Fundinho levantado, os pneuzinhos tudo zero, aí. E o da frente eu coloquei com perfil menor. Mandei pintar esse carro, agora não vai dar para ver, galera, porque... Esse carro é um verde diferenciado, essa tinta foi feita. Pensa numa tinta que brilha no sol, vocês não estão entendendo, não. Aí. A caixa de grave que eu falei para vocês, ela passa para o lado de cá, ó. Cilindro de alumínio, que é o mais top que tem, para suspensão, a compensora elétrica. Mandei forrar até os cantos aqui, ó, para o pessoal. Aí. E mandei pintar todo o interior. Para vocês verem, meio... Uma tinta diferente, tipo uma areia, está vendo? Para ficar mais grosso por dentro, para ser bom para trabalhar. Então, rapaziada, eu tinha feito esse carro para mim, nos mínimos detalhes. É difícil arrumar uma Fiorino top, porque eu sou bastante enjoado com o carro. A maioria das Fiorinos tem muita amassadinha aqui, o pessoal usa para trabalhar, sabe? Bota as coisas por dentro assim, vai amassando. Essa aqui não tinha, porque esse carro, ele era de carregar para-bris, era de uma loja para-bris, tanto que ela era toda plotada. Não precisava nem ter pintado o carro, porém, ela era branca, né? O cara tinha plotado o carro até que sim, ó, fazer uns detalhes da empresa dele. E a hora que a gente tirou, ele tinha colocado adesivo e tinha batido verniz. E deu a diferença do verniz, da parte que não tinha adesivo depois. Aí eu falei com ele que eu ia pintar o carro. Vai para vocês verem. Não, vocês não estão entendendo essa cor no sol, não. Do jeito que era. Pintada nos detalhes para vocês. E cá foi feita a caminha gaúcha, né? Que fala, né? Tira do caminhão. Pessoal que ganhar também futuramente, quiser cortar essa parte aqui, ó. Para outra colocar os pés. Mas se quiser conforto, fica em casa, foi o que sempre nós falou, né? E a Fiorino tem apenas 132 mil quilômetros rodados. E igual eu falei para vocês, com ar-condicionado ainda, hein? Gradinha diferenciada que eu fiz. O pessoal sabe que eu gosto dos meus trens. Aí que deu para ver mais ou menos a cor do carro, a diferença. Controlinho de suspensão a ar. Aí. Se liga. É difícil ver um filhinho com suspensão a ar. Aí eu coloquei os pneuzinhos menor na frente. Comprei os pneuzinhos zero. As rodinhas dela de estrada, ar-14. Fiorino vem com roda 13, o pessoal sabe. Aí. Você viu, Bruce Cabral? Bruce, quem que fez isso aqui? Hã? Bruce, vem cá. Quem que fez isso aqui, filho? Eu não mereço isso. Hã? Vem aqui. Faz aqui. Quem que foi que fez isso aqui? Será que é que foi, gente? Será que é que foi? Adivinha. Farolzinho de LED. Pensa no carro em doida. Isso aí eu comprei, só funcionando para estar carregando o ar. Coloquei também a buzininha A, só porque escapou o caninho. Ficou encostando ali perto da descarga. E cortou. Aí não está funcionando a buzininha A, mas vou colocar. Então ela tem buzininha A também. Aí buzininha A. Então é meio sujo, né, bonecão? Mas aí foi pintado até o cofre do carro, né? Arrancou o motor fora para estar pintando. Adiadorzinho. Comprensorzinho de... Comprensor do ar-condicionado aí, se liga. O carro foi feito nos detalhes para vocês. Eita bitola doida. Deixa nos comentários aí, galera. O que vocês acharam desse carro? Se você fosse o ganhador, o que você faria com esse carro? Hã? Se liga. Olha aí. Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Aê. Eu tenho um problema. Eita bitola doida. Deixa eu ver se eu ligo o som aqui. Hã? Mostrar para vocês aqui. Tirar o chinelo. Quem vai passear? Hã? Entra então. Entra. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse que é doido com o carro. Vem. Ó. Ó. Olha que jeito que tem que dirigir, galera. Vocês vão passear? Vai. Abre o vidro para eles. Poder achá-lo. Aê. Será que o Zé Raguiz tem ar-condicionado e com ar-condicionado? Brincando, magrão. Quilometral. É, credo. Eu cobrei que vocês não entenderam. Ele já rodou quatro mil quilômetros. É, a cozinha escapou o cano que eu falei para vocês. Descorte para nós aí, Ander. Aqui. Comprado aqui, ó. Ó, só não. Aqui também, ó. Rapaziada, então é isso aí, velho. Mais um carrinho montado aí pelo bonecão, né? Olha a camisa do Choquinho, ó. O mesmo editor do Choquinho agora é o meu. Andrei aí. Alô, Andrei. Satisfação aí, meu velho. Bota o seu arroba no pessoal aí. Estou te seguindo aí no Instagram aí para ver seu trampo. Rapaziada, está isso aí. Mais um carrinho feito para vocês no detalhe. A gente está gelando, meu velho. É, o pessoal sabe que eu faço o prêmio para vocês como se fosse para mim. Eu gosto de pegar uns carros bons para estar fazendo. Até para evitar problemas depois, né? É, o pessoal que me acompanha no Instagram aí, viu? O motor da nossa Saveiro fundiu, velho. Não soube nem explicar o que foi, da Saveiro Branco. Na última semana de ação, galera, na última semana de ação, o motorzinho da Saveiro fundiu. O menino estava indo nela, que é da Lago Formosa. Que era isso, o nome dela estava indo para transferir, porque ele tinha comprado ela. Tinha menos de um mês, não tinha transferido para o nome dela ainda, mas já tinha sinal do recivo. É não, Fiorino, aí você me rebeta. Aí, o pessoal sabe que eu sou bem certo com as minhas coisas. Linda menina ganhar essa Saveiro, linda, maravilhosa. Projetinho diferenciado. Fui lá na concessionária, o pessoal que me acompanha no Instagram, eu contei tudo sobre o que aconteceu. Tem gente que não conta, eu ia lá e comprava o motor no Fervé. E fui lá e comprei um motor novo, bloco novo, cabeçote novo, tudo zero. E coloquei no carro. Aí, estou ajeitando os documentos agora. Comprado na concessionária o motor, galera, aí já vem na nota fiscal, vem o número do bloco. Para estar colocando o documento da Saveiro agora. Então, a semana já vou estar ajeitando, então, para estar entregando em Rio Verde. Falou, galera? Então, é isso aí. Esse aqui já foi. Esse aqui é o do momento. Esse aqui pode ser seu. A gente entra em qualquer lugar do Brasil. Estou pensando aqui, a pessoa que ganha esse carro, como vai ter o evento do GFM em Uberlândia. Pagar todas as despesas para ela, está vindo no evento e está levando o prêmio já, hein? O que vocês acham? Esses comentários aí. Falou, rapaziada? Então é isso aí. Agradeço a todo mundo que tenha visto os vídeos até o final. Não esquece de deixar seu comentário, curtir e compartilhar com os amigos aí que gostam de fiorinho. Porque essa aqui vai poder ser de alguém de vocês e meter marcha, né? Para trampar. Falou, galera? Tamo junto, então. Até o próximo vídeo. Papai de Salve é só cada um que tem o vídeozinho até o final. Tamo junto. E você que não é inscrito no canal e está vendo nossos vídeos, se inscreva no canal.